Olá amigos, jogo top das galáxias só para vocês meus amores, hoje venho falar com vocês, porque o Manuel está doente, mas tem muitas saudades vossas por isso carreguem no like que o Manuel adora, e também para eu mostrar trabalho, aqui no site da Umblé, link na descrição, o jogo top é grid 2, belo jogo é de aproveitar, é só carregar no botão verde onde diz, jet game, e ir mais abaixo e carregar onde diz, jet it now, eu carreguei mas eu já o tenho por isso diz ao reality of net, bem amigos queridos tenho de ir o Manuel me chama já sabem, vocês tem dois dias e mais umas horas para baixar, partilhem e deixem o vosso like para o Manuel me pagar horas extras kkkk eu chamo-me Felipe e foi um prazer trabalhar para vocês, verdade Manuel mandou dizer voltará em breve.